Olá meus amigos, hoje eu tive um problema muito comum que nós usuários de Windows geralmente temos, né? Eu fiz um vídeo aqui no meu canal já solucionando esse problema, que foi de eu não conseguir acessar alguns sites. Naquele vídeo que eu mostrei para vocês, eu estava tendo dificuldades de entrar nos sites da Google, YouTube, meu Gmail e eu encontrei a solução, fiz o vídeo. Hoje eu tive um problema semelhante, só que um pouco diferente, né? Eu não estava conseguindo entrar no site da Vivo, no site da Sky, nos outros sites, sites da Google, YouTube, Gmail, eu estava conseguindo normal, inclusive o Facebook. Porém, esses outros sites, né? Os sites que ficam mais na área externa, eu não estava conseguindo acessar. Porém, aquele vídeo que eu fiz, gente, eu estava ensinando a solucionar esse problema no Windows 10. Eu revi aquele vídeo para tentar encontrar também aqui, só que eu estou utilizando aqui o Windows 11 e é um pouquinho diferente. Vem comigo aqui para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema no Windows 11. Problema de conexão, você não consegue acessar o site, alguns sites ali e esse problema não é por causa do Google Chrome, nem o Bing, nem qualquer outro navegador. É mais uma questão de configuração, seu adaptador de rede, tá? Vem comigo na tela do meu computador. Olha só, galera, já estou aqui na tela do meu computador e a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, aqui eu estou utilizando o Windows 11, tá bom? Nós vamos vir com a setinha do mouse bem aqui, ó, nesse desenho aqui desse computadorzinho, nesse ícone de computadorzinho. Se atente aqui, porque se você clicar aqui no alto-falantezinho, vai cair em outra tela. Então você vai, posiciona o ponteiro do mouse no computadorzinho e clique com o dedo direito no mouse, tá bom? Configurações de rede da internet. Você vai clicar aí e nessa tela nós vamos rolar a imagem para baixo aqui, vamos rolar a página para baixo e vamos na opção configurações avançadas de rede, exatamente aqui. E aqui nós vamos rolar novamente para baixo e vamos vir nessa opção aqui, ó, configurações relacionadas, a opção alterar opções de adaptador de rede. Vamos clicar e aqui, se você estiver utilizando o sistema Wi-Fi, a conexão Wi-Fi, você vai clicar aqui. Como eu estou utilizando aqui no meu notebook um cabo, olha aqui, um cabinho amarelo, um cabo de rede que está conectado no meu modem. Vamos clicar aqui, ó, Ethernet, que é o sistema de cabo. Vou dar um clique com o dedo direito e vou em propriedades. Propriedades. E aqui, galera, é uma etapa muito importante. Preste bem atenção porque aqui é onde nós vamos conseguir alterar os protocolos do IP, tá bom? Vamos lá nessa opção aqui, ó, embaixo, ó. Protocolo IP versão 4. TCP barra IPv4, tá? Vamos clicar nele e vamos aqui nessa, nesse botão aqui, propriedades, tá bom? Vamos clicar aqui e aqui é muito simples, tá? Nós vamos marcar essa bolinha aqui na opção de baixo, ó, usar os seguintes endereços de servidor DNS. Vamos colocar aqui, como servidor DNS preferencial, nós vamos colocar o número 8. A gente clica mais para frente e coloca o 8. Dá outro clique para frente, oito. Dá outro clique para frente, oito. Não tem como você colocar assim, oito, oito, oito em uma etapa só. Você tem que estar clicando mais para frente, tá bom? Aqui, nessa de baixo, servidor DNS alternativo, também a gente vai colocar oito. Depois nós colocamos oito novamente. E aqui os dois últimos dígitos, nós vamos colocar quatro. Quatro e quatro. vamos dar um ok. Vamos clicar aqui em fechar. Vamos fechar tudo aqui. E pronto. Aqui nós já conseguimos acessar aqui, ó. No caso, eu estava tendo problema de acessar o site da Vivo hoje, na parte da manhã, quando eu tive esse problema. E aqui nós vamos conseguir tranquilamente. Ele ficava aqui carregando, gente, eternamente, ó, o site. Essa é uma dica muito legal, porque isso foi útil para mim. Por isso que é bom a gente gravar os vídeos, né, com os nossos problemas e postar no nosso próprio canal. Porque assim, eu mesmo consigo resolver os meus problemas vendo os meus próprios vídeos. Que bacana, né? Gostou desse vídeo? Compartilhe aí com seus amigos, deixe um like, se inscreva no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. E daqui a pouco tem mais vídeo, tá bom? Por isso que é importante você se inscrever no canal. Muito obrigado e até mais! E aí